E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Wesley Teixeira e sou aqui pra mais um vídeo nesse canal sobre saúde, sobre como melhorar sua qualidade de vida, embora o assunto que eu vou abordar hoje seja um pouco diferente mas não, porque o conceito, se você aplicar no seu dia a dia, em qualquer área da sua vida, especialmente pra saúde você vai melhorar absurdamente sua qualidade de vida. E o assunto que eu quero trazer hoje é sobre disciplina eu estou andando aqui, tá ventando um pouco, não sei como o microfone vai captar porque tô fazendo as primeiras experiências de vídeo assim, caminhando, vamos ver como que vai sair desculpem qualquer coisa, vou tentar fazer um vídeo direto, sem cortes, mas o mínimo de cortes possíveis depois vocês me dão seu feedback do que que eu posso melhorar. Mas, basicamente, a disciplina é um hábito que uns tem mais facilidade, outros tem mais dificuldade, mas é um hábito que pode ser, é um hábito construtivo, um hábito que você pode modelar no seu dia a dia, que você pode aperfeiçoar, melhorar, em qualquer área da sua vida, seja na área profissional, pra bater metas, alcançar objetivos para produzir mais, ou seja, na área da saúde, para melhorar sua alimentação, criar o hábito, criar disciplina, fazer atividade física diariamente ou frequentemente, né, de forma regular porque dependendo da atividade física, como ritmo, musculação, você não pode fazer o mesmo dia, treinar o mesmo músculo dois dias seguidos, enfim, basicamente é isso, e como eu disse no vídeo anterior, todo mundo olhando porque brasileiro é assim, mas bola pra frente, né, e aí pra você criar disciplina, é simples, né, mas não é fácil você tem que ter, claro, um motivo, um forte motivo pra isso, se você não tiver motivo, você pode tentar se esforçar se a atividade não é prazerosa pra você, você vai ter uma extrema dificuldade com isso porque inconscientemente nós fomos programados, né, pra querendo ou não fazer coisas que aumentem nosso hormônio, nossos neurotransmissores do bem-estar e tudo mais então, a primeira coisa que você tem que definir no seu dia a dia é melhorar, definir primeiramente o que você quer mudar, o que você quer criar disciplina, seja na alimentação saudável, no exercício, o que quer que seja eu vou pegar aqui como exemplo exercício físico, mas isso você pode extrapolar, pode levar pra qualquer pilar da saúde qualquer coisa relacionada à sua profissão, seus relacionamentos, o que quer que seja comece mudando por aquele pilar o qual você tem mais facilidade, de certa forma e também que você gosta mais por exemplo, das atividades físicas sempre vai ter uma atividade específica que você gosta mais do que outra tem gente que odeia correr fazer aeróbico, seja na esteira, seja na rua seja correndo numa trilha, o que quer que seja deu uma pausa aí por causa da moto ou seja, se ela for querer criar disciplina com a atividade da corrida provavelmente mais cedo ou mais tarde ela vai fracassar a não ser que ela realmente tenha esse objetivo, sei lá ser um marazonista mesmo não gostando, muito forte mas se ela não gosta mais cedo ou mais tarde ela vai falhar nessa questão porque o dia que ela estiver um pouco cansada um pouco mais cansada do que o normal um pouco menos disposta não dormiu muito bem ou que ela estiver com o músculo um pouquinho desconfortável por causa do exercício do dia anterior ela não vai ela não vai querer mudar então estou aqui no mercado, aqui do lado tem um poço aqui na entrada então não tem muito movimento até ficar olhando e estou passando do lado do shopping também mas enfim ela vai vacilar, ela não vai naquele dia aí no outro dia ela também não vai porque precisa não está bem emocionalmente teve alguma discussão no dia anterior ainda não se recuperou e não está bem aí no outro dia vai por causa disso não vai por causa disso não vai por causa daquilo e vai criando desculpas no seu dia a dia de momentos, situações que são naturais no dia a dia de qualquer pessoa e que por retirar um pouquinho da força de vontade a mais que ela tinha por ser uma atividade que ela não gosta ela já não vai ter músculo da força de vontade digamos assim para exercer a disciplina e para ir lá e praticar e fortalecer ainda mais o hábito da corrida então você viu como a cascata para formar uma disciplina acontece se a pessoa já começa com uma atividade que ela não gosta então primeiramente você definir a atividade que você ama ou que você mesmo que não ama ainda porque talvez você seja sedentário e é absolutamente confortável ser sedentário você tem que definir aquela que você mais gosta ou aquela que você menos odeia pelo menos vamos supor a pessoa gosta de tênis ou gosta de dança começa por isso porque se a pessoa gosta extremamente desse tipo de atividade ou é que ela se sente mais confortável aquela acredita ser mais fácil de fazer começar fazendo o dia que ela estiver um pouco cansada um pouco desanimada com a vida e querendo ficar um pouco mais na cama alguma coisa assim se é algo que ela gosta ela vai fazer porque aquilo que vai animar ela aquilo que vai melhorar a disposição dela é aquilo que vai dar mais ânimo se ela está um pouco para baixo emocionalmente é aquilo que a hora que terminar a dança a hora que terminar a jogada a partida de tênis a partida de futebol da atividade que ela escolheu é aquilo que ela vai acabar e vai se sentir mais satisfeita consigo mesma não só pela atividade em si porque a atividade vai ter produzido hormônios neurotransmissores do bem estar da motivação mas também porque inconscientemente ela vai ter visto que ela se manteve no hábito que ela se propôs a fazer que ela se manteve disciplinada e quando você coloca uma meta e alcança essa meta já foi comprovado por estudos de psicologia e tudo mais de que você produz hormônios neurotransmissores também do bem estar da motivação de ficar satisfeito consigo mesmo e assim por diante então veja como tudo se relaciona de forma comum ao você escolher a atividade específica de que você gosta que você se sente mais confortável ou que acha mais fácil de fazer e de implementar como um hábito porque a partir aí de três meses seis meses enfim daquele momento que mesmo cansado mesmo desanimado você vai porque aquilo que se você não fizer você vai se sentir totalmente diferente no seu dia a dia como se algo estivesse faltando como se tivesse arrancado um membro do seu corpo você vai fazer e nesse momento você vê que você é de fato disciplinado para isso e aí você vai levar isso para outras atividades que talvez você não goste tanto e que depois por causa da disciplina você passe a gostar porque na verdade tem tantas atividades que nós falamos que nós não gostamos mas é porque nós não sabemos fazer não fazemos da maneira mais adequada e produtiva possível é igual vender muitas pessoas dizem que não gosta de vender mas é porque nunca tentou não sabe vender tem bloqueios de vergonha de timidez de abordar pessoas mas a partir do momento que a pessoa aprende a vender imagina você ser um Flávio Augusto da Silva que vende sei lá quantos cursos de inglês assinatura de inglês por dia com a ISAP online ou até mesmo com a ISAP física você vai falar que você gosta de vender com milhões bilhões na conta então aquilo que geralmente para não dizer 100% aquilo que 99% nós dizemos que não gostamos é porque nós não sabemos igual corrida esse é um exemplo comigo mesmo eu era sedentário não gostava de correr a única atividade que eu gostava gostava de verdade era futebol eu gosto até hoje claro geralmente é o que a maioria dos brasileiros gostam né porque cresce vendo aí Pelé Garrincha Zinco Ronaldinho Ronaldo agora Neymar enfim e aí você nasce jogando bola e naturalmente aquilo que nós mais gostamos mas depois de mesmo sendo sedentário até com o futebol que eu fiquei mais de 3 anos 4 anos sei lá sem jogar bola eu fui voltar para a atividade física eu voltei com o futebol claramente que era aquilo que eu mais sentia conforto que mais gostava e era uma vez por semana a primeira vez eu morri praticamente e aí depois fui começando a introduzir a corrida uma vez por semana além do futebol depois duas depois três por semana até fazer hit duas vezes por semana e um aeróbico de 20 minutos né por semana que eu já expliquei o porquê aqui o aeróbico não deve passar de 20 no máximo 30 minutos então isso foi através desse passo a passo desse caminho que eu fiz para desenvolver o hábito da disciplina que se com certeza você colocar em prática no seu dia a dia no buscar esse objetivo você realmente vai sentir diferença com o passar das semanas aí e vai realmente se transformar em uma nova pessoa porque a partir do momento que você define se propõe a fazer uma atividade específica e a ter ela como hábito né desenvolver disciplina através dela tudo melhora eu posso dizer que tudo na minha vida não só na saúde mas nas áreas profissionais pessoal familiar e assim por diante melhorou através do momento que eu vi que eu tinha conquistado a disciplina o hábito de fazer atividade física hoje pode estar chovendo por tal que for o dia que por algum motivo específico realmente não dá para eu ir fazer atividade física fica faltando a atividade do meu dia fica faltando algo específico e assim eu percebi que aconteceu na parte profissional que eu sou mais disciplinado para realizar meus projetos agora há pouco tempo que eu comecei com vídeos também estou mantendo essa disciplina produção de conteúdo no Insta que eu pretendo melhorar cada vez mais tanto a frequência quanto a qualidade não só lá mas como aqui no YouTube também enfim você melhora tudo e isso é incrível porque eu dei o exemplo aqui do exercício físico mas se você usar para alimentação por exemplo eu vou tirar um alimento por semana açúcar essa semana a semana que vem tal tipo de doce aí na outra fritura com óleo vegetal vou substituir por gordura natural como banho de porco manteiga assim por diante aí na outra assim ou um por mês que seja o quanto você não vai ter evoluído no decorrer de um ano de dois anos de cinco anos as pessoas subestimam superestimam o que elas podem fazer em um ano e subestimam o que elas podem fazer em dez tem a mentalidade de juros compostos que um passo por dia um por cento por dia no final do ano você vai ter dado 365 passos em direção ao seu objetivo a sua meta você vai ter melhorado 365 por cento cara imagina o quanto isso não não vai melhorar a sua saúde a sua produtividade se você tiver metas de profissionais seus relacionamentos familiares tenha isso em mente foque comece a desenvolver disciplina pela atividade que seja mais confortável para você mesmo que não seja na área da saúde aí porque aqui o meu foco é saúde então eu estou dando exemplo saúde porque consequentemente também vai melhorar outras áreas do seu dia a dia mas o Icru de Carvalho por exemplo ele bombou o novo mercado né o projeto dele com não vou por aqui o projeto dele com enfim realmente com trocentos mil alunos lá na plataforma e ele fazia jiu-jitsu antigamente mas ele estava bem gordo e enfim a disciplina dele o foco dele naquele momento não era parte da saúde e agora ele começou agora não né já faz um tempo reeducação alimentar musculação em um ano ou mais de um ano não sei lá ele teve quatro faltas na academia pra você ver como a disciplina na parte profissional dele levou a disciplina também pra parte da saúde que ele começou a implementar agora então realmente a disciplina independente da área que você comece mais cedo ou mais tarde você deve buscar levar ela pra outras áreas porque é claro por mais disciplinário que você seja na sua profissão é muito mais confortável você ficar sentado no sofá ser sedentário mas não é por causa disso que você deve ficar até porque se fosse fácil todo mundo faria mas basicamente é isso espero que tenha ficado claro aqui as informações sobre como você pode escolher uma atividade na parte da saúde que você gosta seja o exercício físico em si seja como você pode melhorar seu sono ou sua alimentação com um alimento com um grupo alimentar de cada vez como você pode na parte profissional com aquele projeto específico com aquela meta específica para melhorar e assim por diante desenvolver o hábito da sua disciplina e ser uma pessoa mais próspera mais evoluída enfim mais feliz consigo mesmo com melhores relacionamentos à sua volta enfim uma pessoa literalmente de sucesso bem sucedida ok basicamente é isso espero que vocês tenham gostado sucesso para vocês se vocês gostaram não esquece de se inscrever no canal apertar o sininho para receber os próximos vídeos para melhorar seu dia a dia seu estilo de vida sua qualidade de vida comenta o que você gostou o que você não gostou o que eu posso estar melhorando também compartilha esse vídeo com seus amigos seus familiares para vocês lançarem um desafio entre vocês quanto exercícios quanto alimentação ou quanto a um projeto específico do trabalho de vocês para vocês desafiar um ao outro para serem disciplinados desenvolver disciplina e o quão positivo será isso na vida de vocês só vocês fazendo realmente para saber beleza? sucesso para todos nós uma saúde de excelência para todos nós e até o próximo vídeo falou e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri